Vai começar o jogo, tá valendo, tá rolando a bola para Corinthians e São Paulo. O Corinthians tenta melhorar, o São Paulo precisa melhorar no campeonato brasileiro. A fase do tricolor não é boa e o Corinthians busca se aproximar das primeiras posições no Brasileirão. Lá foi a bola. Desvio feito pelo Rodrigo Caio, pegou o rebote o Guilherme, trouxe pro pé direito, bateu pro gol, Rogério! Não conseguiu agarrar, a bola não sai, Emerson evita, outro cruzamento, bola perigosa, a cabeçada do Dio pra fora. Primeiro momento do Corinthians no jogo. Foi bem o Guilherme. Não dava pra segurar. Bela imagem, hein, como ela passa pelo Paulo André. Tem que buscar o Rogério. Quando viu, a bola tava chegando e o Emerson resolveu não optar pelo escanteio. Quase deu também para o Gil na primeira chance do time do Corinthians. Desvio do Paulo André, dominou o Emerson em posição de impedimento. O Emerson tava, aquilo que o Arnaldo falou agora há pouco, da estratégia que o Corinthians usa nessas faltas. Mas ele adianta um ou dois jogadores que ficam em posição de impedimento e vão se movimentar pra confundir. Já quando saiu a bola, o Emerson e o Danilo estavam. O Danilo saiu. E aí, nesse toque do Guilherme, o Emerson continuou impedido, né, Arnaldo? Por pouco, mas tava impedido. Romarinho faz o passe pro Edenilson, eletronar. Chegou com o Romarinho, pode bater pro gol! E ela passa perto! Foi a jogada mais aguda do Corinthians, na velocidade, Romarinho e o Edenilson. Boa bola do Romarinho. Passe bom também do Edenilson. O Romarinho chegou dominando e batendo com perigo. O Rogério tirou com os olhos. Não dava pro Rogério, não. Vai pra cobrança de falta o time do Corinthians com o Romarinho. Olhou, caprichou, jogou lá dentro. Paulo André cabeceia pra fora. Ganhou o Paulo André. Uma das poucas oportunidades em que um ataque prevaleceu sobre uma defesa no jogo, com a cabeçada indo pra linha de fundo, André. Cadê Milson? Fabrício aparece na meia-direita, bota a bola na frente. Arriscou pro gol! Passou a esquerda do Cássio. O Fabrício chutou e se ele é personagem da sua história, melhor momento impossível, Arnaldo. Você se lembra que o Fabrício jogou no Cruzeiro? E ele aqui no Pacaembu, Cruzeiro e Corinthians? São Paulo com o Rafael Toloi. Tocou a bola pro Jadson. Jadson botou na frente. Boa bola na direita. A Demilson entrou, bateu o Cássio Spalma. Voltou a bola pro Ademilson. Romarinho dentro da área ajuda. O São Paulo aperta. Douglas, forte demais. Errado demais o passe do Douglas. Mas o São Paulo, no segundo tempo, já dá dois sustos. Olha que bom chute do Ademilson. A torcida do São Paulo se manifesta. A torcida do São Paulo se entusiasma. Como está 0 a 0 aqui, São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo com quase 21 minutos. O Pato recebeu. O Bandeira disse que a posição é normal. E ele bate pra fora. O Corinthians teve a grande chance do segundo tempo nessa bala lançada para o Pato. Quando o Douglas chegou, ele já estava em condição de chutar. O Rogério diminuiu o ângulo. Pato bateu. Você vê que ele não pega em cheio na bola. Tirou do Rogério. Tirou do gol também. Só tiro de meta para o São Paulo. A primeira grande chance do Pato. Passou por ele. Caiu no Danilo. Armou pra bater de pé direito. Resolveu o cruzamento pro Pato. Consegue lá em cima. O Reinaldo, que foi esperto, fechou, acompanhou, mandou pra escanteio e sobe a torcida. Romarinho faz o cruzamento. O Pato toca de cabeça, toca pra fora. Terceira oportunidade do Pato. Duas de cabeça. Uma o Rogério pegou. Essa saiu longe. E a outra, ele bateu pra fora. Se antecipou a defesa. Nessa reta final, o Corinthians parte com tudo. O São Paulo se segura. Tenta o contra-ataque. Vem a cobrança do escanteio. A bola foi aliviada sobre o Renato Augusto. O Rogério cai e pega. O que vocês acham agora do jogo? Nesse momento, o empate é um alívio pro São Paulo? Vai dar uma segurada? O que vocês imaginam agora daqui pro fim do jogo? 47 e 50. Vai terminar o jogo no Pacaembu. A pita Rodrigo Guarizzo do Amaral. Fim de clássico do Pacaembu. Sem gols. Zero para o Corinthians. Zero para o São Paulo. Zero para o Corinthians.